Inclusive, teve um jogador que estava jogando com a gente, jogando bem, que o Flamengo pegou de volta. E o cara foi dizer que nós tínhamos 50% dos jogadores do Flamengo. E aí jogou isso, teve jornalista que falou e tal, aí prova. E aí quando foi para a justiça, ah não, eu não falei bem assim, foi a imprensa que interpretou. Eu fiquei mais pau da vida foi com a imprensa. Com as pessoas que estavam lá, que ele atacou eles e ficou todo mundo quietinho. Que falar o meu nome é uma coisa, falar o nome do capitão Léo ninguém vai falar. Exato. Entendeu? E teve jornalista que fez coluna do contrato errado. Prado, jornalista de peso, de jornal de peso. Se quiser falar quem fica... Renato Maurício Prado. Ele fez uma coluna de um possível contrato, uma carta de intenções assim, ele achando que aquele era o contrato, onde ele podia me ligar, eu cansei de ele me ligar e eu falar diversas vezes. Tanto é que eu encerrei papo por causa disso. Me liga e eu falo qual é a verdade. A fofoca, a repercussão dá se você não falar, que aí depois eu vou rebater e vai ficar naquele negócio. E aí tem coluna pra toda semana. Só que eu fiquei quieto, não falei nada. Eu falei pessoalmente na cara dele, um dia que eu encontrei que ele veio falar comigo. Eu falei, por que você veio falar comigo? Qual é a tua? Eu não quero falar com você não. Você tem vergonha na cara de vir me conversar comigo ainda, depois que você escreveu lá, com todas aquelas coisas que eu falava pra você? Porque eu quando eu quero, eu falo na cara, não mando o recado. Eu espero a curva. Tem aquele desenho, tu lembra daquele... É o coelho que tinha, botava frigideira assim na cara dele, um desenho animado. Eu lembro sempre daquilo. Uma hora vai aparecer na minha frente. Então eu falo na cara. Eu não generalizo nada. Quando o cara faz um, eu espero uma hora. Uma hora vai dar pra você rebater. E nunca mais falei com os caras, acabou. E o Renato Maurício Prado? Como é que ele reagiu? Não vai reagir. Ele não tem o que falar, cara. Ficou na dele. Vai reagir o quê? Vai continuar jornalista escrevendo. Até por ser torcedor do Flamengo, ele dizia, até naquele Herói de Uma Nação, ele e Roberto Assaf que diziam, porque hoje é Natal, um falando com o outro pelo seu nascimento. E aí como é que o cara age de uma forma assim? Mas na hora do jornalismo, na hora... Sem te ligar, sendo você tão acessível. Cara, olha, ele me ligou. Quando teve problema de... Uma vez ele fez uma coluna falando do negócio do Andrade, dando uma sugestão de que os jogadores do Flamengo, o Flamengo tinham se... Tinha tomado alguma coisa no jogo da Libertadores. dando a entender. Eu tava na Rússia, cara. Eu olhei aquilo lá e eu mandei uma carta pra ele, mandei pelo zap, falei, pô, isso aí é mentira e tal. E falei, respondi, falando em nome de todos os jogadores. Eu escrevi uma coluna, não sei se foi no meu site ou alguma coisa, mas dei entrevista pra alguém falando. Aí ele falou, ah, podia ter me ligado. Eu falei, eu te ligado? Por que você não me ligou pra falar isso? O jornalista é que tem que... Eu era o capitão do time, cara. Eu vou defender o time até o final. Lógico. Então, por que você não me ligou pra saber se aquilo era verdade? É obrigação de apurar o jornalista. Você publicou primeiro, antes de apurar. Então eu tenho o direito de defendê-los. Sabe? Então eu atendi a ele. Sempre atendi. Pô, então aí o cara faz uma coisa... Se fosse o contrato verdadeiro, tudo bem. Ele quisesse criticar, olha, foi uma merda que o Flamengo fez de ter feito uma parceria com o CFZ, não ia nada, é o cacete. Aí é a opinião, né?